Hoje dia 31 de janeiro de 2014, 7 horas e 6 minutos Macário, sentido e Guaí Dia maravilhoso de sol Verde Verde muito lindo Os campos Já vai deixando saudade Visto que Hoje é o dia de comprar Passagem de volta Para Santos E a saudade já vai ficando Dessas madas Dessa estrada Mais claro Uma promessa de volta Afinal nosso amigo Leão Dias Vai ficar por aqui trabalhando um pouco E eu retorno É claro O poder do que montar em mim Você Gatinho Algo cheio Bate com ação As vitais Mãe de duas mora aqui 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 Estrada do Macário Para Higuaí Mãe de duas mora aqui Mãe de duas mora aqui Mãe de uma mora aqui Saindo com alguém, mas foi inútil Ninguém tem o teu jeito, teu carinho, teu canuto Só você é amor, me entende No rádio eu escuto uma canção Alguém está dizendo, mas não me tem Na frente, as vaguinhas descansando, ainda da noite Não me luto, te amando demais Te amar é tão bom, tão bom, tão bom Te amar é tão bom, tão bom, tão bom Eu sinto falta de você Mas não perdi ainda a esperança E ter que falar do teu amor Eu contigo, te amando demais Te amar é tão bom, tão bom Te amar é tão bom, tão bom A casa da nossa prima esmera E aqui é o bairro do Puri E aqui é o bairro do Puri E aqui é o bairro do Puri